Olá pessoal, sou Patrícia Nogueira, atualmente coordenadora do curso de graduação em nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso. O curso foi implantado na instituição em 1978 e ele é ofertado no campus universitário de Cuiabá. São oferecidas 30 vagas por semestre letivo. O curso ocorre no período diurno e tem duração de cinco anos. Temos professores capacitados nas diversas áreas de atuação do nutricionista. O curso de graduação em nutrição propõe a formação integral, articulando o ensino, a pesquisa e extensão, tendo como eixos a segurança alimentar e nutricional e as necessidades sociais da saúde, com base no Sistema Único de Saúde, OSSUS. Durante a graduação, você terá acesso aos conhecimentos das disciplinas das áreas biológicas, humanas, sociais, exatas. Ou seja, terá disciplinas como biologia, química, anatomia e outras disciplinas que são específicas para a formação do nutricionista. O nutricionista, ele pode atuar em diferentes áreas. Essas áreas são denominadas alimentação coletiva, nutrição clínica, saúde coletiva, esporte e exercício físico, nutrição na cadeia de produção, indústria e comércio de alimentos, no ensino, na pesquisa e na extensão. Dessa forma, eles podem atuar em diferentes locais. Pode atuar em restaurante, spa, hotéis, hospitais, unidade de pronto atendimento, unidade de atenção básica de saúde, no programa nacional de alimentação escolar, no programa de alimentação do trabalhador, na cadeia de produção de alimentos. Então, são diversas oportunidades e locais de trabalho. O nutricionista, formado pela nossa universidade, será um profissional de saúde com formação integral, autonomia na busca dos conhecimentos, sensível e crítica à realidade social, política, econômica e cultural e conseguirá perceber o ser humano na sua integralidade. Atuará em todos os campos de conhecimento em que alimentação e nutrição se apresentem como fundamentais para promoção, manutenção e recuperação da saúde e prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais. Visitem a página do curso de nutrição no site da Universidade Federal de Mato Grosso e venha você também fazer parte dessa história. Olá, meu nome é Carla Campos, eu sou estudante do sétimo semestre do curso de nutrição aqui da UFMT. Além disso, eu também sou representante de Centro no colegiado de curso e vim falar um pouquinho sobre a missão da faculdade de nutrição, que é garantir a formação dos profissionais e produção de conhecimento científico no campo da alimentação e nutrição por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, visando sempre a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Para mim, é uma honra fazer parte da história da FANUT e eu tenho muito orgulho dessa casa. Olá, meu nome é Letícia Montenegro, eu sou acadêmica da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso e eu vim compartilhar um pouco da minha experiência e vivência dentro dessa instituição. Bom, atualmente eu estou no nono semestre da faculdade, que compreende o estágio curricular obrigatório e tem o know-how para falar sobre todas as etapas da graduação, visto que estou quase finalizando a mesma. Dentro dessas etapas, eu gostaria de frisar principalmente as pessoas que eu encontrei e as oportunidades que me surgiram. Bom, entre as pessoas, eu não poderia deixar de falar sobre os funcionários, sobre a coordenação de ensino e sobre os professores, sempre preparados para dar suporte, para aguçar no aluno. Uma visão extremamente crítica que vai levar esse aluno a se tornar realmente um estudante e que futuramente, como profissional, ele irá se posicionar para melhorar a sociedade. Bom, em relação às oportunidades, eu gostaria de ressaltar que a Faculdade de Nutrição sempre oferece projetos de pesquisa, monitoria, projetos de extensão de muita qualidade. Participei de todas as oportunidades que eram possíveis, tanto em projetos voltados para a própria comunidade acadêmica, quanto em projetos voltados para a sociedade, sempre coordenados pelos professores e pela coordenação de ensino. Essa vivência, com certeza, vai me formar como uma profissional completa dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, que vou procurar, obviamente, sem ter conhecimento, pois estou acostumada com a questão da busca ativa. E é isso, essa é a minha experiência e é um prazer fazer parte dos acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso, da Faculdade de Nutrição.